Frenético no sapatinho Terminando o mundo de uma forma que ninguém botava fé Eu sempre fui meio atentado Esse jogo já é nosso Pó, fala o que tu quiser Ó quanto tempo passou Hoje os coroas mudou, liberou Indo da cara de quem não botou Fé no trabalho do leque inferior Nunca fui inferior na minha cabeça Geral dizia que não ia dar em nada Tô de rolê com minha mãe em Veneza Minhas palavras serão veneradas Cifrão que me dava oportunidades únicas São fonte do interesse na minha volta Falou, cala, mas sei que o que tu pensa envolve a minha simpatia E eu não tô pra turar graça É a casa de pela saco indecente Que faz texto me citando pra ganhar mais atenção E eu compondo linhas que não ferem tua índole Mas refletem meu bolso a honra de ostentação Yeah Frenético no sapatinho Dominando o mundo de uma forma que ninguém botava fé Eu sempre fui meio atentado Esse jogo já é nosso Pó, fala o que tu quiser Frenético no sapatinho Dominando o mundo de uma forma que ninguém botava fé Eu sempre fui meio atentado Esse jogo já é nosso Pó, fala o que tu quiser Dizem que sou jovem pra entender o amor Quando ninguém me dava voto cê me conquistou Nunca foi questão de ser normal o suficiente Pra viver o que eles vivem sem viver o amor E eu tenho amado tanto que esqueço de dar valor aos problemas Que impediam de entender o amor O que é o amor? Pro sei que cê não sente Fala da boca pra fora que o destino te recompensou Doutor destino, sou bom menino Lamento não jogar fora o que cê me deu Calor latindo no som divino Lamento não poder mostrar pro mundo quem sou Eu sempre fui eu Somente quem ama o que ama me entendeu Frenético no sapatinho Dominando o mundo de uma forma que ninguém botava fé Eu sempre fui meio atentado Esse jogo já é nosso Pó, fala o que tu quiser Frenético no sapatinho Frenético no sapatinho Frenético no sapatinho Frenético no sapatinho Dominando o mundo de uma forma que ninguém botava fé Eu sempre fui meio atentado Esse jogo já é nosso Pó, fala o que tu quiser Freninho Fragen B silently Freninho Freninho GAî Comunificação Freninho Freninho Seja S Deb sheep Comunic 완�ınd Obrigado.